Os vereadores de Três Lagoas, eles pedem a inclusão dos conselheiros tutelares aqui da cidade no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Os parlamentares entendem que os conselheiros são de situação importante, né? Eles pertencem aí ao serviço essencial. Os vereadores de Três Lagoas apresentaram na sessão desta segunda-feira indicação coletiva solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde inclua os conselheiros tutelares entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. Na justificativa, os parlamentares destacaram que os conselheiros são profissionais encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e dos adolescentes. Ainda durante a sessão, o vereador Breno César solicitou que o município também inclua os profissionais de educação no grupo prioritário. A vacinação ainda está lenta, mas eu acredito que realmente não é da administração municipal o problema, já é dos insumos do governo federal, do governo do estado. Eu acredito que hoje está começando a vacinação de 61 anos e quanto mais vacinarmos a população trilaguense, mais saúde vamos estar levando a população do nosso município. Quero pedir aqui também que seja analisado ainda a vacinação dos profissionais de educação, os profissionais dos projetos, haja vista que já tem em Campo Grande, essa vacinação já está acontecendo para a educação e isso vai ajudar muito, não só na economia, com o transporte público que volta a funcionar, levando os estudantes, professores, mas também as nossas crianças que estão em casa e voltando às aulas vão ter uma contribuição social entre as famílias, entre eles, e assim ajudando a educação de uma forma que ela possa voltar com total segurança e com total saúde. Obrigado.